E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham conosco tudo ótimo Espero que vocês tenham tido uma boa semana Nesse tempo que a gente está em casa Aproveitando para dar uma estudada Mas vamos dar uma pausa agora na Netflix E vamos lá para o nosso conteúdo online Mas antes de você dar play nesse nosso conteúdo online de hoje Eu preciso que você dê uma lida no seu material Faça uma revisão Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a gente Entre em contato que a gente vai estar sanando Todas as suas dúvidas, certo? Então, antes de você dar continuidade Dê uma lida lá na página 189 Do seu livro Aprendiz no Conteúdo de Blog E bora lá dar uma olhada no nosso conteúdo online de hoje Caso você já tenha feito a sua revisão A revisão do nosso conteúdo de hoje São as postagens Você sabe dizer o que é uma postagem? Que tipo de postagem eu posso fazer dentro do blog? Não sabe? Então, bora lá Continua comigo para a gente poder descobrir Então, aqui com o meu blog A gente criou ele no nosso conteúdo passado Então, é um blogzinho de lanches Do nosso conteúdo, certo? Então, eu vou dar continuidade a esse conteúdo de hoje Criando as postagens dentro dele Então, para a gente poder iniciar aí as nossas postagens Vocês vão ter que dar um clique aqui na lateral Na opção postagens Vou dar um clique aqui, ó E dentro de postagens vai ter uma opção chamada nova postagem Certo? Então, eu vou dar um clique aqui em nova postagem E ele me pergunta aí Qual vai ser o título dessa postagem? Toda vez que você posta alguma coisa no blog É necessário que ela tenha um título, certo? Então, o nosso primeiro título aqui vai ser sobre Mas, professor, por que a gente vai criar um título com o nome sobre? Porque o sobre, ele vai dizer aí para as pessoas Sobre o que é o seu blog, certo? Então, eu vou colocar uma pequena descrição aqui no meu Pronto, eu decinei aqui uma pequena descrição E é necessário que toda vez que você faça aí o seu texto Você aplique também uma formatação Você sabe dizer o que é uma formatação de texto? Não? Então, formatação de texto vai ser aí Você está aplicando a ele Na questão de tamanho, cor, alinhamento, certo? Tudo isso a gente chama de formatação Então, aqui no meu texto Eu vou precisar estar aplicando uma formatação específica Então, eu vou selecionar todo o texto E aqui no blog ele deixa que você trabalhe com essas opções Eu vou clicar aqui na letra F E vou trabalhar aqui com as fontes O que são as fontes? As fontes são o desenho da letra O estilo da letra que vai ser exibido no seu blog A gente já viu no nosso conteúdo passado Duas fontes padrões aí que eu utilizo no meu texto Quem lembra quais são? Exatamente, a fonte Arial e a fonte Times Então, eu vou marcar aqui Arial Ou eu posso estar utilizando a Times Como eu já utilizei no meu título Pronto, marquei Times E aqui na letra T eu vou colocar o tamanho Os tamanhos já vêm marcados aqui na opção Normal Só que o tamanho Normal aqui para o blog É uma letra bem olhinha assim Quase não dá para enxergar Então, é interessante que você marque a opção Grande ou Maior Então, eu vou clicar aqui em Grande E aqui a gente vai ter Negrito Itálico e Sublinhado Essas três opções aqui Elas servem para destacar o texto Eu não vou utilizar isso no meu blog Pelo menos não essa postagem Então, eu vou pular elas E aqui a gente tem a cor do texto Eu vou clicar aqui na setinha para baixo E vocês vão ver que posso estar alterando a cor do meu texto Para qualquer cor que esteja listada aqui Desde que eu selecione o meu texto Certo? Então, o ideal aqui é sempre você reparar Qual é a cor do plano de fundo que você está utilizando no seu blog Lá no meu, por exemplo É um plano de fundo vermelho Na verdade, branco Vai ser esse daqui Então, a cor da letra preta Vai ajudar aqui a destacar Perfeito Lá no meu texto Certo? Então, eu vou clicar aqui em cima em Publicar E aí, já foi publicado Certo? Já está aqui, ó Sobre Se eu voltar aqui em cima Ou então, clicar aqui, ó Visualizar blog Olha só que legal Ele já cria aqui a nossa primeira postagem com título E aqui o nosso texto Certo? Então, toda postagem que você fizer Ele vai estar sempre colocando uma abaixo da outra Tá? Vai ficar sempre atualizado dessa forma Eu vou fechar aqui essas duas janelas Vou fechar essa última também E agora a gente vai criar aqui mais duas postagens Então, eu vou clicar novamente aqui Nova postagem Em cima Vou colocar o título de imagens E aqui dentro dessa postagem A gente vai postar o quê? Exatamente A gente vai postar imagens, né? Então, eu já preciso ter essas fotos salvas no computador Então, eu vou salvar duas fotos sobre lanches Vou pesquisar aqui no Google E vou salvar na área do trabalho Salvei as duas imagens Voltei aqui ao blog E agora, professor Como é que a gente traz aquelas fotos pra cá? Aí, a gente vai fazer o seguinte Aqui, após o nome do link Vocês vão ver que tem esse ícone De inserir imagem, né? Eu vou clicar uma vez em cima dele Vou clicar aqui em escolher arquivos E vou clicar aqui na imagem Ah, eu posso postar as duas de uma vez? Pode Você vai segurar Ctrl no seu teclado E vai procurar aqui a próxima imagem Sorvete Segurei Ctrl Vou clicar em abrir Ele vai carregar as duas fotos pra vocês Agora, gente Ele só tá selecionado aqui Na foto de sorvete Como é que o senhor sabe que tá selecionado? Porque ele fica com esse contorno azul Então, eu vou clicar aqui Pra ele selecionar também a de açaí E clicar aqui em adicionar selecionados Olha que legal Ele trouxe essas duas fotos pra gente Certo? Então, eu já tô aqui com as duas Elas ficam automaticamente alinhadas Ao centro da página E pra não ficar só um vazio Com as fotos jogadas aí A gente coloca umas informações de texto Então, eu vou clicar aqui ao lado da foto Então, eu vou clicar aqui Pronto, eu coloquei aí já os dois preços Só que eles estão simples E lembrando de que Eu sempre preciso estar utilizando as fontes padrões Qual foi a fonte que a gente utilizou aqui? Exatamente A gente trabalhou com times Então, eu vou apertar um atalho no teclado Que ele vai selecionar tudo o que eu fiz até agora Eu apertei o CTRL A E ele vai selecionar Tudo o que eu digitei até agora Certo? Então, eu vou aplicar lá a formatação Vou clicar aqui na fonte Tá aí, né? Como a gente já utilizou E agora eu vou clicar aqui em tamanho do texto E vou escolher o tamanho grandinho E olha aí Organizou aí o nosso texto Certo? Agora eu vou clicar aqui em publicar Já temos a segunda postagem E agora a nossa terceira e última postagem Vou clicar novamente aqui em nova postagem O título dessa terceira postagem A gente chama Vídeos Então Aqui nas opções de vídeo O próprio blog Ele permite que você busque os vídeos Diretamente aqui do seu blog Então eu vou clicar aqui Ao lado da imagem Em cima desse íconezinho aqui Da claquete Eu vou clicar nele E vou clicar aqui Do YouTube Se o nosso blog é sobre lanches Qual vai ser o título da busca Que eu vou fazer aqui no YouTube? Lanches, exatamente Então eu vou digitar lanches Eu vou dar um enter E ele vai mostrar aqui Vários vídeos aí Sobre lanches Para você utilizar Por exemplo Eu vou clicar esse daqui Lanchão de forno Lanche de preguiçoso Até rimou, né? Eu vou clicar em cima dele E eu vou clicar aqui Selecionar Já tem o primeiro vídeo Vamos botar aqui O título dele Esse texto Eu vou deixar ele alinhado Ao centro Então eu estou aqui Com o meu texto selecionado E vou clicar aqui Nessa opção de alinhamento Marcar aqui Centralizado E agora sim Apertei em enter duas vezes E vou pesquisar Outro vídeo Para a gente adicionar aqui Novamente lá no ícone Da claquete Vou clicar lá em cima Ele já vai continuar Aqui onde eu estava E vou clicar nesse daqui 5 lanches rápidos E saudáveis Clicando eles em cima E selecionar Vou clicar ao lado do vídeo E apertar em enter Duas vezes Vamos colocar o nosso título 5 lanches 5 lanches rápidos E saudáveis Ok? Então eu já tenho os meus dois vídeos Já finalizei a postagem Não, não, não O que falta aqui? Exatamente A gente tem que fazer a Formatação Certo? Então Vou apertar o atalho Ctrl A Vou lá Aqui no nosso Nossa opção de fonte E vou clicar em Times Depois eu vou clicar Aqui na letra T Vou marcar a opção Grande Agora sim Agora sim Eu vou clicar em Publicar Já tenho aí As minhas três postagens Vamos dar uma conferida Para ver como ficou Nosso blog Olha só Que legal Como está ficando Aqui o nosso blog Eu já tenho aqui os vídeos Já tenho aqui As imagens E já tenho aqui O meu texto sobre Ah professor Mas não está aparecendo aí Tudo que eu postei Cadê os outros itens? Aí é que está Aqui embaixo Vai ter a opção Leia mais Vou dar um clique Em leia mais E ele vai abrir A postagem aí Sobre tudo Que você já fez Certo? No meu caso aqui Ele ficou com aquela cor amarela Por conta desse plano de fundo Que eu escolhi Ele aplicou o amarelo Como texto A cor de texto Lá para o leia mais Mas isso ele sempre Vai estar mudando De acordo com a imagem Que você escolhe De plano de fundo Ele escolhe o automático Amarelo Por conta da minha imagem De plano de fundo Certo? Vou voltar E agora A parte das imagens Ou você clica lá No leia mais Ou clica aqui no título Imagens Ele abre as duas imagens E o texto Do lado sobre A gente já viu Que ele está Ok Certo? Então Só fazendo a breve revisão Do nosso conteúdo Online de hoje A gente aprendeu A estar fazendo Postagens Quais são os três tipos De postagem Que a gente fez hoje Exatamente A gente viu A postagem de texto A postagem de imagens A postagem de vídeos Fora isso A gente aprendeu A estar trabalhando Com a parte de Formatação de texto A gente organizou Todas elas em padrão Todas elas estão Com a fonte Qual fonte? A fonte tiles E a fonte No tamanho Qual é o tamanho? Grande É isso? Ok Então Esse foi o nosso Conteúdo online de hoje As meninas do CRA Elas vão estar entrando Em contato com vocês Sobre esse nosso Conteúdo online De hoje Certo? Então Eu preciso que vocês Respondam esse nosso Conteúdo Tá? Enviem para ela de volta Vai ser esse Conteúdo aqui Certo? As meninas do CRA Elas vão estar entrando Em contato com vocês Sobre esse nosso Conteúdo Vocês vão responder E enviar de volta Para a gente Ok? Então Por favor Enviem-os de volta Para que você possa ter A presença aí Anotada Na pauta Dessa semana Certo? E bora lá ver Qual vai ser o nosso Próximo Conteúdo online A previsão De nosso próximo Conteúdo online É blogs Atuais O que é isso? Blogs atuais Tô curioso? Então Nos acompanhe No nosso próximo Conteúdo online Tchau 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 Tchau